Uma história muito interessante dá início no capítulo 4 do livro de Atos, que diz assim E estando eles, os apóstolos Pedro e João, aqui são eles, estando eles, os apóstolos, falando ao povo Sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, ou seja, todos os cabeças do templo, da religião judaica na altura Doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos E lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte Vamos entender aqui o que estava acontecendo Pedro e João se dirigiam ao templo à tarde e encontraram na porta do templo um paralítico Que era colocado ali para receber esmolas E então, movido pela fé, Pedro curou o paralítico Ou seja, o nome de Jesus, através de Pedro, curou aquele paralítico E o paralítico que todo mundo conhecia, pois ele ficava na porta do templo Começou a pular, saltar, fazendo notório que um milagre havia acontecido O paralítico agora andava e pulava E então, o povo ficou surpreso e Pedro e João começaram a discursar, dizendo Olha, não fiquem surpresos, porque esse milagre aqui não veio de nós, mas sim no nome de Jesus Em quem vocês, dias atrás, gritaram, crucificam E fizeram com que ele fosse morto Mas isso já estava tudo profetizado Não se preocupem, se vocês crerem, vocês também poderão receber o mesmo que nós recebemos O mesmo que esse homem recebeu E isso na porta do templo Então, você entende aqui agora a atitude dos líderes religiosos Que, segundo o texto, doíam-se muito De que os apóstolos ensinassem o povo E anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos Ou seja, veja Eles não estavam felizes, alegres, pela cura do paralítico Não, não havia alegria dentro deles Que é o que costuma acontecer Com os religiosos Que fazem da religião Uma forma de controle, de poder e de controle Das pessoas Não havia alegria dentro deles pela cura do homem Não havia alegria dentro deles De que estava se acontecendo ali um sinal De Deus entre eles Não havia curiosidade De saber Quem sabe a gente pode aprender alguma coisa Porque nós nunca vimos algo assim Vamos perguntar mais a estes homens Não Havia o que? Literalmente, dor Dor A famosa dor de cotovelo Sabe? A dor de cotovelo A inveja O sentimento de inveja De não querer que alguém tenha mais sucesso Era este o sentimento que estava nos religiosos E isso é um outro nome para mágoa Você sabe que Quando a gente fala em mágoa Especialmente no meio cristão Aí fora também Mesmo que a pessoa não professe abertamente uma fé cristã Todo mundo sabe que guardar mágoa É algo errado Todo mundo sabe disso Mesmo assim Alguns preferem Guardar a mágoa E cuidar dela Como um bichinho de estimação Não mexe na minha mágoa Essa mágoa aqui Eu vou guardar Ela é minha É o meu bichinho de estimação Vou cuidar dela Ela tem que crescer Ela tem que ficar viva Enfim Então as pessoas sabem que mágoa é errado Mas mesmo assim Mantém a mágoa Já no meio cristão Ainda mais Existe essa consciência De que Uma pessoa magoada Quer dizer Uma pessoa que recusa perdoar Ela está diretamente Em conflito com a palavra de Deus Com o Pai nosso Que ensina Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores Ou seja Está claríssimo Que Deus nos chama a perdoar Perdoai para que sejais perdoados O Senhor Jesus ensinou Então No meio cristão Falar Ah eu estou com uma mágoa Admitir Que está com uma mágoa É dizer Em outras palavras Eu estou caído Eu estou perturbado Eu estou muito mal Espiritualmente Logo Poucas pessoas Salvas aquelas muito sinceras Admitem que tem mágoa Poucas pessoas Quando tem mágoa Admitem Dificilmente Então Para não admitir Que tem mágoa O que é que as pessoas vão fazendo O que é que o O inferno cria No meio Da igreja No meio das pessoas Ele vai criando Outras palavras Outras formas De explicar O que elas sentem Então Por exemplo Não Eu não tenho mágoa dele Eu só não falo com ele Eu só não quero ver na minha frente Nem pintado de ouro Não é mágoa Não 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 tenho mágoa Eu estou decepcionado Não é mágoa Eu só estou decepcionado Não Não estou magoado Eu só estou chateado Você está entendendo? As pessoas vão mudando os rótulos Da mágoa Mas o conteúdo é o mesmo É o mesmo sentimento Que estava Nestes Líderes religiosos Lá na época de Pedro e João Diz o texto Que eles se doíam muito O que é mágoa? A mágoa Uma forma de Um significado da palavra Magoar Quer dizer machucar Quer dizer causar dor Então eles estavam se doendo muito De que? O que machucava os líderes religiosos? Machucava Olha só O que que os machucava? Machucava-os muito O fato de que os apóstolos Ensinavam o povo Em outras palavras Eles precisavam Que o povo Permanecesse ignorante Para que eles Permanecessem Na posição deles Então a dor Que eles tinham Era A dor De sentir Que eles estavam Perdendo o controle Do povo Perdendo o controle Perdendo O poder Religioso Sobre as pessoas Então aquele sentimento De inveja De raiva Tudo misturado Era uma espécie De mágoa E magoados Contra os apóstolos O que que eles fizeram? Os lançaram Na prisão Sem nada Sem nenhuma culpa Qual a causa Porque para colocar Uma pessoa Numa prisão Em um estado De direito Em um lugar Onde a lei É respeitada Prevalece Tem que haver Uma razão Um crime Qual foi o crime Dos apóstolos? Qual foi o crime De Pedro e João? Curar o paralítico? Esse foi o crime deles? Ora Assim são muitas pessoas Que quando magoadas Elas são capazes De qualquer coisa Elas não precisam De justificativa De amparo na lei Não é? Elas não precisam De amparo na lei Elas são a própria lei Eu faço o que eu acho Eu faço o que eu penso É o que eu quero O que eu Creio Então elas vão fazendo O que elas pensam Então a mágoa Ela toma muitas formas E porque muitas pessoas Não sabem diagnosticar A mágoa dentro delas Elas vão alimentando Esse sentimento Porque na cabeça delas Não é mágoa Pelo contrário É algo que elas Estão no direito De sentir Não estou no direito Tudo bem A Bíblia não ensina Que a gente tem que Viver Conviver com o nosso inimigo Jesus não disse Que a gente tem que Conviver com o inimigo Ele disse que a gente Tem que amar o inimigo Mas não disse Que a gente tem que Conviver com ele Você pode não conviver Com uma pessoa Não ter condições De conviver com uma pessoa Às vezes a gente tem Que se afastar A própria Bíblia Nos ensina A se afastar De pessoas Que estão Determinadas A nos machucar A Bíblia ensina isso Isso é questão de inteligência Eu vou trazer Para perto de mim Quem quer me destruir Não A Bíblia me ensina A me afastar Daqueles que querem O meu mal Jesus inclusive falou Desses líderes religiosos Cuidado Com o fermento Dos fariseus Então Uma coisa É você Amar O seu inimigo Amar o inimigo Biblicamente falando Não é você Mandar beijinho Para o seu inimigo Não é você Fazer declaração Eu te amo Amar o inimigo Na palavra bíblica Significa Você fazer O que é certo O que é certo Diante de Deus Mesmo que ele Faça o que é errado Contra você Que ele tente Te prejudicar Você não vai Retribuir o mal Com o mal Você vai fazer O que é certo E você vai Pagar o mal Com o bem Isso é amar O inimigo Na Bíblia Mas não significa Que você tem Que conviver Com ele Então Muitas pessoas Se enganam Porque Elas pensam Que O seu sentimento De mágoa Disfarçada De decepção Mágoa disfarçada De chateação Mágoa disfarçada De inveja Mágoa disfarçada De dor De cotovelo Elas pensam Que Esse sentimento De mágoa É justificado E elas não entendem Que elas estão Fazendo mal A elas mesmas Estão se envenenando E rompendo O seu relacionamento Com Deus Porque quando você Não perdoa Quem te magoou Você também Não é perdoado Logo Como é que Deus Vai responder O culpado Como é que Deus Vai te responder Te atender Quando você mesmo Tem as suas culpas E não recebe O perdão de Deus Porque você não dá O perdão Para outras pessoas Então muito cuidado Com os outros nomes Com os rótulos Que a mágoa Recebe Neste mundo Como uma espécie De justificativa Das pessoas Para mantê-la Mágoa É errado Em qualquer forma E de qualquer nome Que ela existir Na sua vida O que você Precisa fazer Para ser livre Para deslanchar Para avançar Se a sua vida Está travada Provavelmente A mágoa Pode ter a ver Com isso Se você não consegue Seguir em frente Sair do passado Olhar para frente Andar leve Viver uma vida leve A mágoa Provavelmente Tem a ver com isso Se você está vivendo assim Então você tem que abrir O seu coração Para Deus Em primeiro lugar Arrancar de dentro De você Essa mágoa Conceder o perdão Por questão de decisão Não de sentimento E ficar livre disso Para que você Finalmente Possa Seguir em frente Avançar E não ficar preso Parado Nessa prisão Que você criou Para si mesmo Se o vídeo de hoje Te ajudou Você conhece alguém Que vai ser ajudado Por essa mensagem Passa adiante E se você ainda não Inscreveu aqui no canal Inscreva-se agora Até a próxima